Fala, galera! Tudo bem? Vocês devem ter uma ideia do que são as pirâmides, principalmente baseado nas pirâmides do Egito. Mas de saber o que são as pirâmides até entender qual é a matemática que está em torno delas, vai um grande caminho. E é isso que eu quero ajudar vocês, é entender a matemática, a geometria das pirâmides. Então, vamos começar entendendo exatamente o que são as pirâmides. Imagina que você tem um quadrado, por exemplo. E não é um quadrado assim, num plano, é um quadrado no espaço, está vendo? Bom, se você tem um quadrado, e daí você resolve marcar um ponto mais para cima do quadrado. Vamos fazer aparecer um ponto, esse ponto que eu chamei de ponto V. E daí você liga de cada vértice desse seu quadrado uma reta que vai, uma semirreta que vai até o ponto V. Então, vamos ligando semirretas, semirretas, semirretas. Você percebe que eu formei vários triângulos? Vamos marcar esses triângulos. Agora, eles estão todos marcadinhos. Bom, assim nós temos uma pirâmide. Uma pirâmide, então, é um polígono, um polígono, que a gente chama de base da pirâmide. E dos vértices desse polígono, a gente liga semirretas a um único ponto, que a gente chama de vértice da pirâmide. Então, isso daqui é uma pirâmide. Essa tem uma pirâmide bonitinha, mas as pirâmides não são sempre bonitinhas assim. Essa pirâmide, a gente diz que ela é reta, porque o ponto V está bem em cima do centro da base. Deixa eu marcar o centro da base. O V está bem em cima dele. Mas eu poderia ter outros tipos de pirâmide menos bonitinhas. Por exemplo, nessa pirâmide, o ponto V não está bem em cima do centro da base. Olha como a pirâmide é um pouco mais estranhinha. Ela não está reta. Podia ser até um pouco pior, quer ver? Nesse caso, nem a base é uma coisa reta. A base não é um quadrado, não é nada muito bonitinho. Então, a pirâmide pode ser ainda mais estranha. Tudo bem? Então, a pirâmide é isso. A gente vai trabalhar, na verdade, só com aquela pirâmide mais simpática. A pirâmide que é reta, ou seja, que o vértice está bem em cima do centro da base e que tem uma base regular, com todos os lados iguais. Então, vamos começar a trabalhar com esse tipo de pirâmide. Bom, quais são os elementos dessa pirâmide? O primeiro elemento, que é meio óbvio, é o que a gente chama de aresta da base, que é o tamanho lateral da base aqui. É o tamanho do lado do polígono que está servindo como base. O segundo é a aresta lateral, que é esse segmento aqui, o segmento VB, ou então o segmento VC ou VA. Então, quando a gente fala de aresta da base, estamos falando da aresta da base. E da aresta lateral é da aresta que está pela lateral aqui, que eu chamei de L. Está bem? A gente tem também a altura. Deixa eu marcar a altura aqui. A altura é o segmento que vai desde o vértice da pirâmide até o centro da base. Esse segmento que eu chamei de H. Isso é a altura da pirâmide. Além dela, a gente tem a apótema da base. Essa é a apótema da base, que vai desde o centro da base até o ponto médio da aresta da base. Aqui está a apótema da base. Além da apótema da base, temos a apótema da pirâmide, que é essa reta que corta a face no meio, a face lateral. Então, temos a altura, a apótema da base e a apótema da pirâmide. E um segmento que não é tão valorizado é esse daqui, que é o raio da circunferência circunscrita à base. Ele não aparece muitas vezes, mas, de uma forma de outra, é uma boa, dá uma olhada. Ele é metade da diagonal do quadrado, quando a base for um quadrado. A gente vai aprender a usar esses nomes todos para algumas fórmulas, porque se o exercício te der a altura, te der o lado da base, te der a aresta da base, e ele pergunta qual é a apótema da pirâmide, você tem que dar um jeito de descobrir. E como você vai ver isso? Bom, você percebe que o triângulo formado pela altura, pela apótema da pirâmide e pela apótema da base é um triângulo retângulo? Ou seja, a gente pode montar um Pitágoras, H² mais A² igual a G². É um Pitágoras, tranquilo, cateto, cateto, hipotenusa. H² mais A² igual a G². Da mesma maneira, a gente tem um outro triângulo que a gente pode montar, usando a altura, esse raio da circunferência circunscrita à base, e a aresta lateral. Então, H² mais R² é igual a L². E a gente pode montar também um, usando um pedaço da faça lateral. G² mais metade do B² é igual a L². Então, só com Pitágoras, você consegue descobrir um monte de coisa aqui. Você pode descobrir também algumas áreas. A área de uma faça lateral, por exemplo, vai ser a área de um triângulo, que a base é justamente a aresta da base, e a altura é a apótema da pirâmide. Então, a altura da faça lateral, a altura do triângulo que forma uma faça lateral, é a apótema da pirâmide. É assim que a gente calcula a área de uma faça lateral, com a área de um triângulo. A área de todas as faças laterais juntas, a área lateral, é a soma de todas as áreas de todos os triângulos. Já a área da base vai depender muito do que for a base. Se a base for um quadrado, você vai calcular com a fórmula da área do quadrado, lado ao quadrado. Se a área for um triângulo, aí você vai ter que calcular com a fórmula da área do triângulo, B² raiz de 3 sobre 4. E se a base for um hexágono, aí você vai ter que calcular com a fórmula da área do hexágono, 6 vezes B² raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Então, é assim que a gente calcula a área. E o volume? Bom, o volume a gente calcula sempre da mesma maneira, com uma fórmula só, que é 1 terço vezes a área da base vezes a altura. Então, é sempre a área da base vezes a altura dividido por 3. Você percebeu que existem várias fórmulas? Mas você não precisa se preocupar muito. A única fórmula que é realmente diferente é essa última agora do 1 terço vezes a área da base vezes a altura. O resto é mais Pitágoras. A gente usa alguns triângulos retângulos que aparecem aqui para a gente aplicar Pitágoras, fazer cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, e vai para o tênis ao quadrado. Vamos dar uma olhada em alguns exemplinhos. Esse exercício está pedindo a área total e o volume de uma pirâmide quadrada de aresta da base igual a 6. Então, a aresta da base é 6. E a aresta lateral igual a 5. Então, isso aqui é 5. Se a aresta da base é 6, esse pedacinho é 3. E aqui eu já enxergo um triângulo retângulo. É muito bacana enxergar triângulo retângulo, porque eu já posso fazer 3² mais x² igual a 5², vamos dar um Pitágoras. Mas como é 3 e 5, eu já sou esperto, eu sei que aqui é 4, porque o triângulo 3, 4 e 5 já é bem conhecido. Outra coisa, como isso aqui era 6, aqui é 6 também. Então, esse pedacinho, a aresta da base, a apótema da base, mede 3. Então, o que a gente vai ter é 3² mais h² igual a 4². Vamos montar essa. 3² mais h² igual a 4². Isso vai dar 9. Então, vai ficar h² igual a 16 menos 9. Então, o h, 16 menos 9 é 7, vai ficar a raiz de 7. Agora, eu já sei o h, eu já sei praticamente tudo. Vamos calcular. A área total. Bom, a área da base, a base, nesse caso, é um quadrado 6 por 6. Então, a área da base é 36 cm². A área dos lados, cada uma das faces laterais é um triângulo de base 6 e altura 4. Então, vai ser 6 vezes 4 sobre 2, que dá 12. Então, a área de uma face é 12 cm². Então, qual vai ser a área total dessa pirâmide? São 4 faces laterais, cada uma de 12. Então, é 4 vezes 12, mais a área da base, que é 36. Isso vai dar 48 mais 36, que dá 84 cm². show de bola. Já o volume vai ser 1 terço vezes a área da base, que é 36, vezes a altura, que eu já descobri que é raiz de 7. Isso vai dar 12 raiz de 7 cm³, porque é volume. Tudo bem? Então, o esquema é você decorar qual é a fórmula do volume, 1 terço de área da base vezes altura, e entender um pouquinho de Pitágoras e de área de triângulos e quadrados e hexágonos. Está bem? Vamos fazer algum exercício agora para a gente ver se consegue decorar esses conceitos todos.